Então vamos fazer o seguinte, de 0 a 10, Joel, quanto você é filho do Sr. Esmerino? 10. 10? 10. Luzia, o Joel é ou não é filho do Esmerino? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente, Esmerino Pedro Pereira, ser considerado pai biológico do filho investigante Joel Dias da Silva. O Esmerino é seu pai. E está à prova. A Luzia vai te passar o exame de DNA, mesmo falecido, ele pode colocar o nome do Esmerino na certidão, né Luzia? Sim, acredito que ele está até, ele estava me perguntando, tem um processo já, né? Já tem um processo, né? Isso, já tem um processo que a gente abrimos para que fosse pedido esse exame e inclusive colocar o nome, né? Então a gente encurtou o caminho aí, né? Isso. Agora, Joel, eu queria que você olhasse, pode ser a câmera 2 aqui, né? Olha para a câmera 2 aqui, eu tenho a impressão, eu gosto muito de pensar com a cabeça da mulher. A sua mãe deve ter passado muito tempo, além de ser traída, além de ter sido abandonada e foi acusada todo esse tempo, né? Não só pelo Esmerino, né? Que Deus o tenha, né? Mas por outras pessoas de ter traído, de não ser... Ela deve ter escutado poucas e boas, né? A mãe, talvez por proteção, ela nunca te falou nada, mas já deve ter escutado poucas e boas. Fala alguma coisa para ela, olhando para essa câmera 2 aqui. Mãe, eu quero dizer para a senhora que aqui está o resultado, né? Daquilo que a senhora realmente já tinha certeza, aquilo que realmente a senhora já sabia, né? Aqui só está a prova, né? Para que as pessoas que estão aí acompanhando, que nos assistem nesse momento, vai saber que realmente o meu pai, ele é mesmo o meu pai. Então, aqui consta o exame de DNA, que realmente, né? Aquilo que a gente já tinha essa certeza dentro do nosso coração, né? Está confirmado aqui. E agora acabou fofoca, porque agora tem uma prova, né, Luzia? Claro. Justamente aquilo que a gente conversa sempre, né? Conversa de amigos, conversa de parentes, sempre existem, né? E sempre magoa a mãe, porque a mulher sempre é a que mais sofre, né? A mulher é heroína mesmo, né? A mulher escuta décadas e décadas os outros apontando o dedo, né? Será que ela traiu ele? Será que ela traiu... Será que... Então, assim, é isso. Por isso que eu gosto de valorizar a mulher, que a mulher, ela aguenta coisas que nem um homem aguentaria, no caso, apontando o dedo. Eu quero que você dê um abraço à sua mãe, né? Um abraço bem carinhoso nela. Pena que, por causa de distanciamento, a gente não está abraçando aqui. Mas que receba, né? Todo o carinho da equipe da Record. E que agora, né? Principalmente, você ame mais ainda essa mãe que ela nunca mentiu para você. Tá bom? Obrigado, João. Valores, aproveitando o ensejo, eu quero mandar um abraço especial, né? As pessoas que estão nos assistindo. Que é lá onde eu trabalho, né? Pessoal da chefia todo lá. Quero abraçar eles com muito carinho. E também tem uma tia minha que é sua fã. Como é o nome dela? Ela é Maria. Ela mora lá no setor dos Afonso. Maria, ó. Um beijo para você. Passando pandemia, Maria. Pode marcar que eu vou ir tomar um café com você, viu? Aliás, estou com tanta vontade de ver o meu povo, ver as pessoas. Porque, às vezes, eu adoro visitar as pessoas, pessoas anônimas que eu vou lá só pelo carinho. Passando a pandemia, eu vou lá tomar um café com ela. Pode ser? Obrigado, João. Obrigado. Luzia, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Boa tarde para você, tá bom?